Saúde! 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 Seja boazinha e obedeça aos professores. Te amo! Te amo! É uma boa vida. É uma boa vida. Mamãe! Mamãe! Mamãe, está doendo! Mamãe! Calma! Um dia ela ficou doente. E ninguém sabia o que era. Acho que sua filha tem intolerância a lactose. Refluxo gastro. Parece tudo ok. Não, não está tudo bem. O senhor faça mais exames. Eu não saio do hospital até saber o que minha filha tem. Infelizmente, os exames confirmaram que ela está muito doente. Não há, no momento, cura para a doença da Ana. Doutor, por favor, é a nossa filhinha. Vocês não estão sozinhos nessa. Não vamos desistir. Como um pequeno pão no oceano. Precisamos de uma solução. E tem que ser agora. Conseguiremos uma. Como? Não perdendo nossa fé. Como uma única palavra. Livra desse mal. Está me ouvindo. Eu posso fazer uma explosão. Ela me dizia que quando essa menina caiu de 10 metros, ela bateu a cabeça de um jeito que não a matou nem a paralisou. Mas a curou? Sim. Isso é impossível. É difícil de acreditar. Há muita gente por aí procurando publicidade. Muita gente pensa que somos loucos. Ou vai na onda ou vai se afogar. Não lembrando tudo o que aconteceu. Não posso deixar de contar nossa história. Ele me disse que eu ficaria boa. Não disse que ficaria boa.